Então fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez pra gente jogar, velho, com o sonho de muitos, não vou enrolar muito, já vou mostrar pra vocês, o mod já tá dizendo aí na thumbnail, já tá dizendo no título, sim, Jason Boris, velho, deixa eu ocultar a minha facecam, dar um zoom aí no coisa pra eu mostrar pra vocês, vamos lá, espero que esteja ocultando a minha facecam agora, olha só esse mod do Jason. Ele está substituindo o Trapper cinzinha, tá, o Trapper padrão, padrão do Trapper, olha só, eu acho que é alguma variação, alguma skin do Jason do sexta-feira 13, do jogo do sexta-feira 13, né, eu não conheço particularmente muito esse visual do Jason aqui, mas é o que tinha pra baixar e instalar de mod, mano, sensacional, vamos matar a vontade de muitos aí de jogar com o Jason, vamos jogar uma partidinha com o Jason. A quem se pergunte, Gigão, você está no ranking 9, o que que aconteceu e tal, que você não tá no ranking 1, eu dei aquela parada de jogar por aquele tempo, e então o jogo ele me resetou algumas vezes, eu acho que ele me resetou umas duas vezes, então eu fui pro ranking 9, certo, então eu não tenho jogado de killer desde então. Então, hoje tá tendo o teste de matchmaking e tal, eu tô vendo muita gente em ranking 17 de killer pegando ranking 1, então eu acho que talvez até pegue um grupo ranking red aqui, tá, mas a verdade é que eu não tenho jogado muito de killer, pessoal, meio que dei uma saturada de killer, tem sido um pouco estressante, então eu tô jogando mais sobre event, tenho me divertido um pouco mais sobre event, certo? Então, por isso que eu tô no ranking 9 como killer aqui, beleza? E quem está se perguntando por que o meu Blood Point tá acima de 1 milhão é porque eu peguei códigos e tudo mais, então o jogo te deixa passar de 1 milhão com códigos e tudo mais, perfeito? Bom, bora pra uma partidinha aqui com o Jason Voorhees, até mais uma rolação, não esquece de deixar o like se você for seu comentário que ajuda demais, um grande abraço a vocês, que eu adivinarei sempre, tudo falou e eu fui! Bom, vamos lá, Jason! Velha, olha isso, na moral, cara, e tem outra coisa também que vocês vão ver nessa partida aqui, droga, não quero muito botar isso aqui, é Opa, que ganho, você tá com os addons apelões? Eu sei, mano Eu quero deixar esse Trapper o mais apelãozinho possível Pra ver mais ou menos onde é que o pessoal tá Imortal Não, mais pra cá ainda, né Opa, queda equilibrada Não vou ficar lupando muito cola por aqui, velho Porque tem nego já trocando de looping Cara, eu tô muito sem senso de killer, velho E eles pegaram um mapa maravilhoso Da loopa Vem cá, vem cá, vem cá, e já vai pro gancho Vem cá, e já vai pro gancho Deixa eu vir de uma mina aqui, velho Aqui Sabia Essa mina aqui tem 2.300 horas, velho Então, já suspeito que ela vai jogar bem, pelo menos É, eu suspeitei que o senhor viria pra cá também, vai Vou ruxar sim É, deu meio ruim pra ti aqui, David Meu Deus Cara, não sei pra que lado que eu vou, tá todo mundo caindo nas traps, olha Meu Deus do céu Vem cá, parceiro Deixa o pessoal ir lá, eles já devem tá tirando meu totem É, acertei Olha esse David aqui, pessoal Eu tô um pouquinho concentrado, porque eu tô realmente querendo vencer essa partida aqui Eu esperei que você fosse ser um pouco mais esperta mesmo Sem sustinho aqui não, sem sustinho Vai tentar desmanchar Olha, deu certo Só que eu acho que eu ainda boto a tua amiga no gancho Tenho certeza Boa Nossa, eu jurei que eu tinha visto alguém aqui Ai si Vem cá, Tanka Hit Vem cá, Tanka Hit Boa Eu tô perto do gancho, eu consigo ainda Tem BT? Ok Agora vai tomar Mori, né Vem cá Vem cá Mori do Jason, mano Mori do Jason Toma, 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 toma 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 esse Mori do Jason, velho Eles já tão meio que se entregando na partida, tá? Ok, acho que agora eu posso parar de jogar tão sério Que legal, não sei o que, mano Basicamente Só um addon meu Na verdade os meus addons nem fizeram efeito Porque toda a vida que alguém caiu na droga da trap Ninguém desarmou uma trap até agora E... Quem caiu na trap não se libertou a ponto de cair no estado morrendo Então basicamente eu tô jogando com um trapper normal aqui, velho Taca? Eu peguei o pessoal na trap mesmo Pensa o DH que eu sei Ela não tem DH Sim O que ela tivesse DH O certo de jogar com esse Jason aqui seria só no facão, né, velho Sem... Sem traps Ah, como eu amo barbecue, velho Mano, eu tô tão, mas tão, 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 tão Perdido de killer, velho Tem tanto tempo que eu não jogo Cara, essa minha primeira partida é em muito tempo de killer, velho Caraca, tá todo mundo de arrancada Ah, cara, não vem na pallet Vê se ele cai agora Não tá vindo na pallet Não, mano, três vezes não, velho Você pode ter certeza Ah, é muito longe esse looping Tem toda essa parte da curva aqui ainda O que que eles devem estar imaginando? Mano, a gente tá perdendo pra um trapper cinzinha, velho Saca? Porque eles tão me vendo com a roupa padrão do trap A padrão da padrão Tem uma ótima pallet Ah, tá um David... Ah, não, mas ele tem arrancada, né? Toma aqui o David King Monstrão Mano, esse era um outro mod Que eu ia mostrar pra vocês Mas eu não vou mostrar mais Porque eu já achei ele muito básico Esse mod aqui, tá? Ah... É o David King Léostronda, velho Mano, é absurdo Esse David King Léostronda aqui Vou botar aqui, velho Não, na verdade Eu tenho que botar lá de fora Não sei se o cara vai ver de primeira ali Mas ok Vou pegar essa trap aqui, ó Eu tinha visto pássaros aqui, velho Eu tô muito cego, sei lá Vou trapiar essa pallet aqui É só desbando Sabia, velho Que eu não tava cego Sabia que eu não tava cego Eu tinha visto um pássaro voando ali, velho Aqui já foi essa pallet, meu amigão Tu tens um DH Aqui também não tem mais essa pallet, é Ok O cara lá embaixo vai morrer E esse Yagami aí provavelmente não vai tentar salvar os amiguinhos É, eu acho que eu já achei ele Ok Aqui tu mesma já gastou essa pallet Life, quer dizer, life não, é Péda equilibrada Caralho, velho Pô aqui, mano Eu achei que ela ia esperar lá pra ver se eu dava um alto, talvez Ela pode... Os dois eu posso dar Mori, mano Dead Heart Vou tentar levar ele lá perto dela pra dar Mori Isso, não se debate, não se debate Por favor, obrigado Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ai, mano, na moral Vem cá agora, senhora Mano Mano, perfeito esse vídeo Perfeito 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 Perfeito, velho Perfeito, cara Perfeito esse vídeo Perfeito, perfeito Melhor impossível, velho Vou ver o ranking do pessoal 7, 22 e 5 Bom, tá lá então Passual, Passual É foda, hein Passual, cara Bom, então é isso, pessoal Partidinha de Jason Voorhees aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido Acho que melhor impossível essa partidinha Teve os Morizinhos ali e tudo mais Há quem vai me chamar de Tryhard ali Mas basicamente Os addons nem fizeram o efeito Que eles deveriam fazer o efeito na partida Né Basicamente joguei com Trapper padrão ali Deu uma boa partida Deu uma boa partida Espero que vocês tenham curtido Mais um modzinho aqui pro canal Jason Manda pro seu amigo lá no WhatsApp Manda num grupo de DBD Não sei, dá uma divulgada aí Dá uma ajudada no canal também Faz aquele clickbaitzinho ali Pra dizer Ó, saiu Jason no DVD e tal Não sei o que O pessoal ali vai acreditar Pô, olha só o cara Vai jogar com o Jason Então é no fim É o modzinho, né pessoal Modzinho, modzinho pra vocês Espero que tenham curtido Não esquece de deixar o like novamente Se possível O comentário que ajuda também Se você não é inscrito no canal Se inscreve Um grande abraço Todos vocês Tudo de melhor Sempre valeu Falou E eu Fui Tchau 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 Tchau